Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa quinta-feira! Hoje é quinta-feira, dia 21 de abril de 2016, estamos aqui em Montsour, Lausanne, na Suíça. Galerinha, hoje é feriado aí no Brasil, né? Dia 21 de abril é dia do Tiradentes. Galera, quero, como todos os mais antigos, principalmente, sabem aí, a Sontra Cargo, que é um aplicativo de busca de carga, ela patrocina o canal diário de bordo de um caminhoneiro. Está sempre inovando, tentando, de alguma forma, melhorar o serviço, tentando sempre atualizar as cargas e, como sou, eles patrocínam o meu canal. Vocês podem já ter notado a vinheta no canal aí, algumas vezes. E é interessante o aplicativo, você encontra na loja virtual da PreStory, na... Essas lojinhas onde você compra os aplicativos de... para smartphone, tablet, etc. É só você digitar lá, Sontra Cargo Fretes, que você vai encontrar o aplicativo da Sontra Cargo. E vou deixar aí embaixo também, na descrição do vídeo, o link para você encontrar com mais facilidade o aplicativo da Sontra Cargo, que vem diariamente se esforçando ao máximo para abraçar a maior parte do mercado de fretes. E tenho certeza que vocês podem contar com a Sontra Cargo, que não vão ficar na mão. São cargas diárias, cargas por todos, praticamente todo o Brasil, cobrindo uma grande área de extensão em busca de carga. O pessoal é qualificado, está diariamente procurando aperfeiçoar a forma de deixar com que o aplicativo e o... a forma mais simples de manipular o aplicativo para que o pessoal encontre, de uma forma ou outra, uma... uma melhor maneira de encontrar a sua carga. Então não fique na mão, não fique procurando aqui e acolá, vai direto no Sontra Cargo, baixa o aplicativo da Sontra Cargo e você vai ver que a facilidade que tem de você mexer com o aplicativo e a facilidade de você encontrar, às vezes, uma carga, dependendo onde está. Os parceiros da estrada, os companheiros que estão aí rodando pelo Brasilzão, estão parados no posto aí, procurando uma carga para descer, para subir, para ir para o sul, para ir para o norte. Baixa o aplicativo ali, dá um clique em cima ali, instala no seu aparelho, que você vai ser atualizado constantemente das novas cargas, vai ser atualizado no dia a dia. A Sontra Cargo vem se esforçando imensamente para liderar esse segmento de cargas. Existem muitos segmentos aí, mas eu garanto para vocês que a Sontra Cargo são pessoas super competentes, uma empresa séria, uma empresa que busca constantemente aperfeiçoar o aplicativo. Evidentemente que sempre vai haver alguns ajustes, mas é sempre para que possa ser melhor. E dá uma olhadinha no aplicativo ali, você que é curioso, gosta de saber como é que funciona o sistema de frete, como é que funciona o sistema de carga, de procura de carga, dá uma olhadinha no aplicativo aí, que vocês vão ver que é interessante. A rapaziada mais nova aí, os moleque aí que gosta de assistir vídeo meu aí, que tem o avô, o tio, dá uma explicada aí para o vô, para o tio, que tem um telefoninho, um smartphone, fala, é aqui, é assim, explica, baixa o aplicativo, instala, liga em cima o GPS para ele localizar o aparelho onde você está e você vai ver que é bem bacana. Vou fazer um tutorialzinho após eu terminar de falar aqui, para você ver como é que é fácil você encontrar o aplicativo Sontra Cargo. Vou desinstalar, vou instalar de novo para poder mostrar para vocês como é que funciona. É bem simplesinho, tá? Galera, um abraço aí, boa quinta-feira para todo mundo aí, dá uma olhadinha no aplicativo da Sontra Cargo. Tenho certeza que você vai encontrar uma carga, um frete, onde quer que você esteja aí com facilidade. Lembrando que não é a Sontra Cargo que estipula o valor de frete, que não são eles. O valor do frete, ele é imposto pelo embarcador. O que a Sontra Cargo faz é estabelecer um limite, fala para o embarcador dizendo, olha, esse frete aí vai estar muito baixo, você não tem condição de você conseguir alguma coisa em cima dele, não. É alguma coisa mais ou menos por aí. Então, ele dá uma ajuda, como vocês dizem, uma previsão para o embarcador não ficar com a carga encalhada ali. Mas sempre vai ver, às vezes se uma carga não agrada a você, aparece outra, de repente daqui duas, três horas, ou talvez no outro dia de amanhecer você atualiza o aplicativo e você consegue visualizar uma carga que seja interessante para você. Tem vários aplicativos nesse segmento aí, mas uma coisa que eu digo para vocês. Existe uma seriedade muito grande por trás da Sontra Cargo e eu tenho certeza que o esforço deles é muito grande para poder aperfeiçoar esse segmento e tentar ajudar ao máximo ao parceiro que está na estrada aí, o caminhoneiro que se encontra em busca de um frete, em busca de uma carga. Valeu, galerinha, obrigado aí, valeu, já fiz o meu merchan, então tá bom, um abraço, tudo de bom. Espero que compreenda porque os meus vídeos são todos de graça, não há pagamento disso aí, então é a única forma que eu tenho de arrecadar alguns trocadinhos aí para poder manter minha internet, comprar um cartão de memória, melhorar um aparelho. Então, é isso aí, é o que temos para hoje aí, é o que me ofereceram e é o meu patrocínio, então espero que vocês compreendam o meu patrocinador e que dê uma força aí para a gente, tá bom? Valeu, galera, um abraço aí. Vai lá na Play Store, qualquer coisa, baixa o aplicativo lá, coloca, conheceu o aplicativo pelo diário de bordo, conheceu o aplicativo e fico super contente, viu? Valeu, galera. Bom, galerinha, então aí, como é que eu expliquei para vocês, você vai vir na lojinha virtual, na Google Play Store, vai estar ali, ó, cargo, som para cargo, apareceu o aplicativo, tá aqui, ó, o aplicativo bonito, design, que tem um videozinho de demonstração que você pode assistir também, ó. Uma forma inovadora de encontrar fretes e caminhões desde seu celular ou computador em poucos minutos. Entre agora em www.sontracargo.com.br ou baixe o aplicativo em seu celular disponível para Android, iPhone e Windows Phone. Existem milhares de caminhoneiros e de fretes disponíveis em todas as regiões do Brasil. Digite as informações sobre o seu caminhão, local de origem e destino e encontre cargas disponíveis para o seu caminhão em segundos. Após realizar uma busca, vamos lhe informar de novos fretes iguais através do e-mail, SMS e notificações em seu celular. A Sontracargo também fornece informações sobre o frete, como distância de percurso, os custos de combustível e pedágio, ajudando você a entender melhor o custo do transporte. Uma vez que você encontrou a carga, a Sontracargo enviará cargas para o seu retorno. Sontracargo é a melhor escolha para transportadoras e caminhoneiros economizarem tempo e custos. Sontracargo. Maravilha, né? Então viram lá, dá um aperto aqui, instalar, aceita as condições do aplicativo, em alguns segundos, pronto, está instalado. Olha lá. Vê, vai estar instalando. Abre o aplicativo, cadastre-se. Você pode cadastrar já usando o próprio Facebook, caso você já tenha, ou o Google+, e você coloca, ou se você já é cadastrado. Eu, por exemplo, posso me logar pelo Facebook ou posso cadastrar com o e-mail. Como eu já tenho Facebook, eu clico aqui, eu vou colocar aqui o tipo de... É que o meu Facebook está instalando. Olha lá. Eu vou colocar aqui o tipo de usuário, transportadora, caminhoneiro autônomo, indústria, agenciador de carga, o seu nome, telefone fixo, se caso tiver, telefone celular, esse que tem esse asterisco ali, que vocês estão vendo, é um campo obrigatório preencher. O e-mail, a senha e cadastra. É fácil. Estão vendo ali, olha. Aqui embaixo eu coloco o e-mail. Agora vai entrar pelo Facebook. Olha lá, ó. Ele pede autorização para entrar pelo Face. Já vai me... Ó, já jogou meu nome e tudo lá, ó. Cadastra-se. Cadastrou, pronto. Ó, tem que inserir aqui o nome. Tipo de usuário. É facinho, super fácil. Você pode ver que o aplicativo não tem segredo nenhum. Valeu, galerinha. Dá uma olhada aí que é interessante vocês verem aí. Quem precisa vai... Com certeza vai gostar muito do aplicativo aí. Fechando o vídeo. Valeu, galera. Dá uma olhada. Ah, só tá cargo aí. Tamo na liderança, hein. Tamo chegando lá no topo. Valeu, galera.